Boa tarde, no espaço livre desta sexta-feira dia 22, o nosso entrevistado é o pastor Edivaldo Antunes Silva, coordenador da Escola Esperança e Vida, que recentemente utilizou a tribuna livre da Câmara de Ouro Fino para fazer uma explanação a respeito da situação financeira da instituição que necessita urgentemente de repasses de verba de forma contínua para conseguir manter o número de vagas na escola em 2022. Pastor Edivaldo, bem-vindo à Rádio Difusora FM 94.1. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino, meu nome é Edivaldo, eu sou coordenador da Escola Esperança e Vida, estamos aproveitando esta oportunidade, esta abertura que a Rádio nos dá, para falarmos um pouquinho da escola, do trabalho que a gente desenvolve, das nossas necessidades e esclarecer algumas dúvidas que têm surgido no meio da sociedade nessas últimas semanas a respeito do nosso trabalho. Pastor, nos fale um pouco a respeito como é o serviço prestado pela Escola Esperança e Vida. Como a sociedade orofinense e a região já sabem, a Escola Esperança e Vida, ela presta um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. Eu gostaria nessa oportunidade de explicar um pouquinho melhor como é que funciona esse trabalho, porque às vezes as pessoas não conseguem entender verdadeiramente como é o funcionamento da Escola Esperança e Vida. E a Escola Esperança e Vida não é uma creche, onde a criança chega de manhã e vai embora tarde. Não. Os serviços que nós prestamos é um serviço que é denominado alta complexidade. Ou seja, as crianças que se achegam a nós são crianças que, por força maior, foram retiradas das suas famílias e passam a residir 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 e 6 dias por ano dentro da Escola Esperança e Vida. Então, desde que é emitida essa ordem judicial para que essa criança ou adolescente seja acolhida no projeto Esperança e Vida, toda a responsabilidade de cuidar, de zelar, de levar à escola, todos os cuidados que um pai, uma mãe, uma família tem com seus filhos, passa a ser responsabilidade da Escola Esperança e Vida. Quem são atualmente os responsáveis pela escola, pelos atendimentos que são oferecidos às crianças? Ao longo de todos esses anos que a Escola Esperança e Vida vem prestando esse serviço, indiferente da equipe que está ou esteve no projeto, isso sempre foi feito com maior carinho, maior dedicação. Um cidadão bastante conhecido aqui em Orofino é o David, é o Davi, o nosso presidente, alguém que abriu mão de toda a sua vida, praticamente toda uma vida, para estar aqui em nossa cidade em favor dessa causa que, ao meu ver, é tão nobre, cuidar de vidas. Explicando só um pouquinho para que as pessoas possam entender como é que funcionam os cuidadores, o pai social, aquelas pessoas que estão na lida, no dia a dia com essas crianças. O cuidador, o pai social da Escola Esperança e Vida, para nós, não é apenas um funcionário, é um missionário, é alguém que se dedica um tempo inteiro da sua vida para cuidar de filhos que não são seus, digamos assim. Filhos que nos foram dados para a gente poder cuidar, tentar formar neles um cidadão melhor para a sociedade. E esse pai social, essa dupla de cuidadores que fica em cada casa, ficam ali todos os dias, 24 horas por dia, 6 dias por semana. Ou seja, tendo apenas um dia de folga. Aí você me pergunta, mas como trabalha 24 horas? Eles dormem e residem na mesma casa que as crianças. Se por aventura, coisa normal que acontece com crianças, uma criança vem a ter uma dor de cabeça, vem a ter uma febre, na madrugada, em qualquer horário do dia ou da noite, é esse cuidador, é esse pai social, é essa mãe social que precisa acordar e cuidar dessa criança. Quantos bebezinhos recém-nascidos nós já recebemos e às vezes esse cuidador passou a noite inteira cuidando desse bebê ali, porque está chorando, porque ainda não acostumou com o leite que foi dado nos primeiros dias. Enfim, tantas situações normais que acontecem com o recém-nascido nosso, nossos filhos, acontecem também no Esperança e Vida. E são essa equipe, é esse grupo de pessoas que estão ali dedicando a sua vida, dedicando o seu tempo para cuidar dessas crianças. Pastor Edivaldo, esses profissionais que atuam na escola, eles recebem salários? São assalariados, porque são pessoas que têm as suas vidas normais, têm os seus filhos, têm os seus gastos, têm suas necessidades. Então não dá para alguém se dedicar 24 horas do seu dia, seis dias por semana, o mês inteiro a uma causa e não ter um salário para se manter, para viver na sociedade. Então todos os nossos funcionários são assalariados. Além das necessidades comuns que todo cidadão tem, a escola é regida por normas. Existem normas nacionais que regem o acolhimento de crianças e adolescentes. E uma dessas normas, uma dessas orientações, é que esses cuidadores sejam registrados, assalariados, como manda qualquer legislação de trabalho. Então os funcionários do Esperança e Vida são assalariados, têm os seus salários. E isso gera custos para a instituição. E essa é a nossa maior dificuldade. Porque as pessoas têm perguntado nesses últimos dias qual é a maior dificuldade da escola Esperança e Vida. Graças a Deus e à sociedade, nos últimos anos, nós não temos passado necessidades de alimento, por exemplo. A gente não tem passado. Mas vocês, quanto é o custo de mercado? Nós não temos um custo de mercado. De verdade. Porque todo o nosso custo de supermercado é a sociedade quem tem arcado. Como? Levando para a escola uma cesta básica, ligando e pedindo para a gente buscar leite. Todo tipo de alimento a gente recebe da sociedade. Carnes, quantas a gente faz as nossas campanhas no Facebook, como vocês podem acompanhar, pedindo lá alimentos, pedindo carne. E graças a Deus e ao povo, não tem sido falta. Há momentos que a gente precisa encerrar a campanha. Dizer, pessoal, muito obrigado. A nossa necessidade foi suprida por um X tempo. Então, a questão do alimento não tem sido uma grande necessidade. Eu quero, desde já aqui, deixar o nosso agradecimento a toda a sociedade de Orofino e região, que nunca desamparou o projeto Esperança e Vida. Sempre abraçou, sempre esteve disposto a incorporar, sempre esteve disposto a ajudar. Antes da pandemia, quando podíamos abrir o projeto para receber pessoas, todo final de semana nós tínhamos grupos de pessoas para interagir com as crianças, para trazer doações, trazer presentes. Então, nós somos imensamente gratos a toda a sociedade. E, mais uma vez, fazer esse pedido, para que vocês possam continuar abraçando esta causa, ligando nos nossos telefones de contato, falando com a nossa coordenadora. E as necessidades vão surgindo e nós vamos colocando diante de vocês. Mas, hoje, a nossa maior necessidade não é com a questão de alimento, e sim com verbas, com dinheiro, que possa nos dar condições de manter a nossa equipe funcionando. E eu tenho falado da equipe que é assalariada, e aqui, simplesmente, eu coloquei os pais sociais, que é a base do projeto. Sem pai social, não se tem possibilidade alguma de acolher crianças. Só que, voltando a repetir, existem orientações técnicas. E algumas dessas orientações técnicas dizem que, para uma casa-lar funcionar, isso eu quero deixar muito claro para a sociedade de Orofino, para as demais autoridades, as pessoas que conhecem, que sabem como funciona a questão de acolhimento. Existem orientações técnicas nacionais, que dizem que, para uma casa-lar como Esperança e Vida funcionar, ela precisa de uma equipe. Ela precisa de cuidadores, ela precisa de uma equipe técnica. Qual é essa equipe técnica? É um assistente social, um psicólogo, um coordenador ou coordenadora, e uma equipe administrativa, pessoa que prepara o alimento. No nosso caso, nós temos uma cozinheira. Então, para chegarmos ao ponto de dizermos, nós temos uma casa lá, pronta para funcionar, gente, nós temos que ter essa equipe pronta, apta, para podermos atender as crianças. Se nós não fizermos desta forma, nós estamos descumprindo orientações e não estamos aptos a receber as crianças. Então, essa é a situação que tem gerado uma dificuldade para a escola. Por quê? Porque esses funcionários precisam receber os seus salários. E esses salários, como todo funcionário, é pago em espécie, em dinheiro. E esse dinheiro é que está nos faltando. Hoje, a grande dificuldade da escola é verba, que a gente chama de verba contínua, que nós podemos contar com ela todo mês para pagar os nossos funcionários e a escola continuar ativa como, de fato, rege as orientações. Sem essa verba, nós não temos condições, a escola não terá condições, de manter o seu funcionamento ativo. Então, é a respeito disso que a escola emitiu uma nota, dia 5 de outubro, através do nosso Facebook, explicando a nossa situação. E o que falta para a escola conseguir essas verbas contínuas que o senhor está se referindo? Aí, talvez, você me pergunte, mas por que razão é que a escola não tem essa verba contínua para manter os seus funcionários? Os convênios que nós temos com a Prefeitura de Orofino não têm sido suficientes. Eu não estou aqui, de forma alguma, reclamando ou cobrando o Poder Executivo de Orofino. Acredito eu que eles têm feito o que é possível, e para manter a escola. Mas não é o suficiente para que nós possamos continuar com a nossa equipe técnica, com todos os nossos funcionários, com 20 vagas, porque hoje a escola oferece 20 vagas de acolhimento para Orofino e Inconfidentes. Hoje, se você me perguntar qual a capacidade de acolhimento da escola, são 20 vagas para crianças e adolescentes. Quantas vagas estão ocupadas? Até a última quinta-feira, nós tínhamos 10 vagas ocupadas. Nós tínhamos 10 vagas ocupadas. O que se emitiu? O que a nota diz? Diz que, a partir do ano que vem, início do ano que vem, se nós não conseguimos um aumento nessa verba que nós possamos usar para pagar funcionários, a escola vai reduzir de 20 para apenas 10 vagas. Ou seja, a gente vai ter que reduzir o quadro de funcionários. diminuir o custo com o pessoal, com folha de pagamento. Manter apenas 10 vagas. Por que 10 vagas? Porque hoje é o que os recursos que nós recebemos conseguem arcar. Além disso, a escola não tem condições de manter toda a equipe ativa com 20 vagas funcionando. Aí você me pergunta, mas 10 vagas não seria o suficiente para a demanda de Orofino e Inconfidentes? O que nós temos como dados históricos, a resposta é não. Porque a média de acolhimento em Orofino nos últimos anos são aproximadamente 20 crianças. Hoje nós estamos com um número menor. Mas se a escola reduz de 20 para 10, significa que, se a partir do ano que vem, precisar, na situação de hoje, se fosse necessário acolher mais 3, 4 crianças, nós não teríamos vaga. Ou seja, Orofino já estaria com todas as suas vagas para criança e adolescente completos. Ou seja, o município de Orofino e Inconfidentes não teriam mais, nós não teríamos mais condições de receber crianças. Então, esse é o nosso apelo. Isso que nós estamos esclarecendo para a sociedade. Nós não estamos aqui, ah, demandando, brigando, correndo atrás. Não, nós estamos apenas dizendo, gente, a escola, na situação que está, não tem condições mais de manter abertas as 20 vagas. Qual que é o nosso apelo às sociedades e autoridades? Vocês querem que sejam mantidas as 20 vagas? Sim, queremos. Então, nós precisamos sentar e definir uma forma em que vai entrar recursos para o projeto, para que a escola possa continuar ofertando as 20 vagas. A escola em si, infelizmente, e digo isso com dor no coração, não tem mais condições financeiras de manter 20 vagas abertas. Pastor, em relação à aquisição de um veículo comprado recentemente com verbas impositivas, o que o senhor gostaria de comentar a respeito disso? Nós emitimos um agradecimento ao Legislativo, aos vereadores, e nós comunicamos a toda a sociedade que a escola tinha feito a aquisição de um veículo novo. E, de fato, isso foi feito. A gente comprou um Renault Clio zero quilômetro e essa era uma demanda muito antiga da escola. As pessoas que conhecem a escola sabem que há muitos anos a nossa frota é a mesma e carro usado há muito tempo, ele traz desgaste, ele traz um custo elevado de manutenção. Essa ainda é uma grande dificuldade nossa. Nós já chegamos a ter um custo mensal com manutenção de veículo que passa dos dois mil reais, sem falar o tempo que, às vezes, um carro ou outro fica parado. Então, no ano passado, nós levamos essa necessidade aos vereadores. Então, através de uma emenda, de uma verba que se chama emenda impositiva, eles nos deram a orientação para fazermos esse pedido para a compra de um veículo novo. E assim foi feito. No ano passado, quando nós pedimos, quando os vereadores nos orientaram a respeito dessa emenda impositiva, a escola, então, fez-se esse pedido para fazer a aquisição. Eu vou deixar claro para a sociedade. Verba impositiva é uma verba onde o vereador define onde essa verba vai ser usada e não as instituições. Em Ouro Fino, não é somente a Escola Esperança e Vida que é favorecida pela verba impositiva. Eu acredito que a maioria das entidades que estão regulamentadas com seus documentos em dia, e assim como a Escola Esperança e Vida, sempre prezou estar com toda a sua documentação em dia, apta para poder arrecadar recursos, receber recursos. Então, a maioria das instituições em Ouro Fino que estavam aptas, receberam essas emendas impositivas. Só que essas emendas impositivas saem da Câmara Municipal já com os seus... definidos os seus usos. E esses usos, até então, poderiam ser custeio e investimento. Custeio? O que é custeio? Só para o povo entender. Por exemplo, alimento. E como eu já expliquei em um áudio anterior, alimento, graças a Deus, a sociedade tem arcado com 99% de todo o nosso alimento. Então, qual era a maior necessidade da escola? Reduzir custo. Onde nós poderíamos reduzir esses custos? Fazendo a aquisição de um veículo novo. Porque o veículo novo, ele traz agilidade, ele traz menos manutenção. Trazendo menos manutenção, o dinheiro que eu gastava com manutenção, eu posso usar em outra coisa. Então, essa foi a ideia da escola. Quando pega esse dinheiro e compra um carro, um veículo novo para o projeto. Que está no projeto e será útil e muito útil para as crianças. Então, eu quero deixar isso aqui muito claro, para que o povo entenda que nós não estamos apenas comprando um carro para luxo, ou para beleza, ou qualquer coisa nesse sentido. Não. É uma forma em que nós pensamos que poderia ser mais benéfico para a instituição. E já chegando ao final deste programa, pastor, deixamos aqui o espaço para suas considerações finais. Eu quero já, finalizando a minha fala aqui, agradecendo a todo o povo de Orofino, a todos os que colaboram, que contribuem, que abraçam a causa. A gente fica sem palavras para agradecer. O que nós podemos pedir é para que Deus os abençoe grandemente, os dê prosperidade em todas as áreas. Só um último detalhe que eu quero deixar claro aqui para todos que nos ouvem, e também há um outro questionamento que nos fazem a respeito de... Ah, o pessoal pergunta, mas por que vocês não abrem para acolher crianças de outras cidades, de cidades vizinhas? Porque elas vêm com verbas dessas prefeituras que podem ajudar a instituição a se manter, uma vez que a demanda de Orofino tem sido pequena. E eu vou ser bem simples e direto, até porque eu não tenho mais detalhes. A única coisa que eu tenho a responder é o seguinte, nós somos a instituição Escola Esperança e Vida, é proibida legalmente, há um processo, algo nesse sentido judicial, onde a escola não pode acolher crianças de outras comarcas. Então a razão pela qual a gente não faz convênios com outras prefeituras é por isso. Nós temos uma proibição judicial de fazer esses convênios. Então essa é a razão pela qual a gente não acolhe de outras prefeituras. Meu muito obrigado à Rádio Difusora, meu muito obrigado a todos os ouvintes, meu muito obrigado a todos os colaboradores, que Deus abençoe vocês de uma forma especial. Enquanto a escola estiver aberta e funcionando, eu espero que ela permaneça aberta e funcionando para sempre, enquanto for necessário, enquanto infelizmente tiver essa demanda de acolhimento de crianças e adolescentes, enquanto a instituição estiver aberta, você é o nosso convidado a estar aqui. Você é o nosso convidado a vir conhecer o nosso trabalho e o nosso projeto. Respondendo a última e grande pergunta que muitos têm feito, a escola vai fechar? Olha gente, de verdade eu espero que não precise fechar, certo? Se não entrar recursos até início do ano que vem, vamos reduzir, infelizmente, de 20 para 10 vagas. Se os convênios se manterem, essas 10 vagas vão continuar em abertas. Agora, se os convênios vierem a diminuir, aí reduzir, aí, como se diz, o futuro não nos pertence somente a Deus. Obrigado por sua participação. Deus abençoe a todos, tenha uma boa tarde, um bom dia, que você seja abençoado. Agradecemos a participação, então, do pastor Edivaldo, coordenador da Escola Esperança e Vida. O Espaço Livre termina aqui. Fique agora com o Rádio Serviço. E em seguida vem aí o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Para você, boa tarde, excelente final de semana e continue na Difusora FM 94.1.